Olá gente boa do canal Brasil Chibenis, grande abraço, dê like, se inscreva no canal, aqui toda hora você está recebendo informações de todos os segmentos, de todas as áreas, política, policial e esportiva, aqui a notícia corre solta, né? Olha, nós sabemos que o Brasil está numa crise, estamos convivendo com uma realidade que não gostaríamos, mas é preciso que enfrentemos o problema e façamos a nossa parte para que vençamos, enquanto isso os nossos políticos, muitos deles nadando em dinheiro, né? Porque só o que faz é entrar dinheiro na conta de cada um deles, é realmente triste que a população esteja numa situação difícil e muitos deles fazendo média com toda essa tragédia, com o dinheiro público inclusive, mas diante dessa realidade, o presidente da república, Bolsonaro, deixou claro que vai elevar sim o auxílio emergencial e fez um desafio aos parlamentares. Tchã 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 tchã, será que os meninos bons, que são caridosos e gostam tanto da população, vão aceitar? Deu, du, vei, vi, de, o, dó, tá? Atenção parlamentares, alô Brasil, o presidente da república, Jair Bolsonaro, afirmou hoje, hoje é o dia nove, hein? Hoje é o dia nove, hoje é o dia nove, terça-feira do mês de junho de dois mil e vinte, ele afirmou que a equipe econômica está pensando em duas novas parcelas do auxílio emergencial, que devem ser pagas de trezentos reais mensais. Mas que também deu uma boa notícia, essa é boa, o presidente da república pretende aumentar o valor, pretende aumentar o valor, o valor do auxílio emergencial que vem para o nosso povão. Aí, povão, vamos ver se o deputado, se o seu deputado gosta de você mesmo, é agora, tá? Ele falou o seguinte, o desafio, se os deputados diminuírem os próprios salários como medida de compensação, porque é muito bom os deputados quererem, né, que seja aumentado sem sair nada dos cofres, dos bolsos deles, né, eu dizer que estou ajudando o povo com dinheiro do próprio povo é batata, né? Então o presidente fez o desafio, disse o seguinte, olha, se eles quiserem que eu aumente, eu aumentarei o valor, mas que eles diminuam os seus salários para compensar, tá? Então o governo pagará o auxílio emergencial por mais dois meses, mas com valor de trezentos reais, é o que diz o ministro Paulo Guedes. Então, Guedes, inclusive, disse aos deputados que vai renomear, ele disse que há deputados que vai renomear o Bolsa Família para Renda Brasil, esse negócio de Bolsa Família e tudo mais, com o nome de Bolsa Família, ele vai chamar o nome de Renda Brasil. É algo parecido com aquilo que o Lula fez, né, pegou alguns programas que já eram de outros governantes e trocou os nomes, passando uma ideia de que foi o PT que criou, né? A ideia da equipe econômica é o seguinte, são mais duas parcelas, talvez de trezentos reais, ele diz o seguinte, sei que tem parlamentar que quer mais duas de seiscentos, então, se tivermos um programa para diminuir salários de parlamentares, tudo bem, eu pago até um mil reais por mês. Mas não tem problema nenhum, disse Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada após reunião ministerial. Então, para que as novas parcelas possam ter valores mais altos, será preciso dizer de onde vem o recurso, foi o que disse o presidente da República. E ele disse que não pode endividar a União. Se os governadores resolverem mudar os protocolos, ajuda a recuperar a economia e agora não podemos deixar esse pessoal sem emprego, sem auxílio emergencial. E o auxílio emergencial tem limite, declarou a jornalistas. Mais cedo, né? Mais cedinho, durante uma reunião ministerial, televisionada, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a extensão do auxílio emergencial por mais dois meses, em julho e agosto, marcará o período necessário para que haja uma organização do retorno. E segundo ao trabalho, tá? Seguindo protocolos internacionais. Então, o primeiro passo, eles dizem que vão lançar uma camada de proteção com extensão de auxílio emergencial por mais dois meses. Enquanto isso, eles organizam a volta, o retorno seguro ao trabalho dentro dos bons protocolos, foi o que afirmou no encontro o ministro. Paulo Guedes disse que o governo está esperando, nesses 60 dias, que haja uma organização de retorno seguro ao trabalho. Aí, depois é que vão encontrar uma... vamos entrar numa fase, finalmente, de deslocarmos, tá? Ou de decolarmos, de subirmos, né? Novamente, atravessando as duas ondas. Esse é o desafio, declarou. Então, o desafio aí, claro, do presidente da República é para que os parlamentares diminuam seus salários, que aí ele aumenta o auxílio emergencial. Aí eu perguntando, aí, deputados caridosos, meninos bons, que fazem tudo pelo povo, que amam essa terra, que amam esse povo. Vocês vão dar dos próprios salários, diminuir os próprios salários de vocês? Agora tá feito o desafio do presidente da República. Valeu, gente! Dê like no canal Brasil Ximenes. Aqui tem notícia de hora em hora. Grande abraço, muito obrigado. Se inscreva aqui. Aqui, o nosso lado é o Brasil. O nosso lado é você, o povo em primeiro lugar. Tchau, tchau.